Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o material da minha irmãzinha. É a primeira vez que ela vai estudar no primeiro ano de escola. O G1? O G1. Essa aqui é a mochilinha dela, de patinho. Ó. Já está. Peraí, deixa a prima. Olha, mochilinha. Aqui a gente tem o copinho dela, de unicórnio. Medidor. Não dá pra ver, né? Aqui a gente tem a agenda que a gente tem que esconder da Manu, né? Porque senão ela arranca a folha, ó. Deixa ela ver a agenda dela. Aqui, ó, Manu. Só a gente... A mochilinha fica aqui. Mas a gente vai mostrar as outras coisas. Ó, gente. A gente teve que comprar três papel desse, né? Cartolina. É, cartolina. É, cartolina. Aqui, dois amarelos. Aqui a gente tem muita folha branca do pequeno príncipe. Aqui, né, mamãe? Né, mamãe? A gente deixa aqui. E mais? Ai... Mais três papéis. Um... Um green, um green e um blue. Dê, 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 dê. A gente tem canetinhas, ó. Tem amarelo, quase todas as cores. Temos tintas. Que a minha irmã roubou uma aqui. Uma branquinha. Aí aqui, que eu coloquei, tem verde, preto, amarelo, vermelho e azul. Essa aqui que a Manu roubou, branca. E também... E também compramos massinha. Massinha de todas as cores. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, e não se esqueça do like. Tchauzinho! Você gostou, Manu, dos seus materiais? Manuela? Eu acho que sim. Ela nem para de mexer. Será que ela gostou? Eu acho que sim. Pergunta pra ela, Cecília. Manu, você gostou do seu material, ó? Copinho, canetinha. Eu acho que ela gosta, mãe. Então, faz tchau, Manu. Tchau! Faz tchau. Eu acho que ela não quer. Tchau, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.